O jogo Alivio é um jogo digital que visa educar as pessoas em dor. Um aplicativo que pode ser encontrado nas plataformas Apple ou Google. No momento, você não encontrará outro igual no mundo. Ele se inspira em duas fontes. A primeira, as descobertas revolucionárias da neurociência no campo da dor. Elas ficam a cargo de pesquisadores sediados em diversos países. Dentre os mais importantes, e sem querer desmerecer muitos outros, escolhi esses quatro. Lorimer Mosley e Peter O'Sullivan, na Austrália. Adrian Lowe, África do Sul. E Joe Niels, na Holanda. Os temas que eles destacam são esses. Seguindo essa linha, descarta-se Descartes. Lembremos que há quatro séculos, este filósofo francês preconizou que a mente e o corpo eram coisas que deviam ser estudadas separadamente. E também, que a dor era uma espécie de ordem que a pele dava ao cérebro, quando estimulada. Descartes nunca imaginou que a sensitização central, as crenças desajustadas sobre dor, e a natureza multifatorial da dor, hoje conhecidas, desmentissem sua teoria. Teoria, aliás, que a medicina convencional até hoje pratica. A outra fonte de inspiração para o jogo alívio veio do que eu deduci de alguns artigos publicados em revistas médicas sérias de autoria de profissionais de saúde muito respeitados. A educação em dor, no Brasil, padeceria dos seguintes males. Impossível ler os dois últimos e não pensar na tecnologia móvel como solução. Foi o que eu fiz e assim nasceu o jogo alívio. A sua estrutura segue o caminho da dor mostrado por Butler e Mosley em Explain Pain e por Lyon e Linton na sua hoje famosa teoria da evitação da dor. O conteúdo do jogo alívio já vira em torno dos temas que vimos antes e outros temas como efeito placebo, diferenças de gênero na percepção da dor, etc. A didática, por fim, corre por conta de um desafio. O jogador primeiro escolhe em que nível de complexidade quer jogar ou se concentrar em neurociência. E depois, ele ou ela é confrontado a afirmações sobre dor, as quais ele deve julgar como verdadeiras ou falsas. Se acertar mais do que errar, ganha o jogo. E se for o contrário, você adivinhou, ele perde o jogo. E se for o contrário, você adivinhou, ele perde o jogo. Você já viu. O jogo alívio é muito mais do que eu comentei antes do vídeo. Tudo o que uma pessoa precisa saber sobre dor para assumir um papel ativo no seu tratamento. Enfatizando a preocupação que o jogador deve ter com isso na vida real. A proposta do jogo alívio é boa para todos os que se relacionam com dor. Sejam eles profissionais ou leigos, julgue por si mesmo. O jogo tem a mobilidade do celular, pode abranger multidões, sem importar nível de conhecimento sobre dor. Está sempre atualizado e possui custo irrisório. Você pode comprar 100 afirmações e acima aprender sobre dor jogando horas, pagando menos que um dólar. E quem pode se beneficiar usando o jogo alívio? Há muita gente no ramo de serviços da saúde. Professores de ciências da saúde nas suas aulas presenciais. Equipes interprofissionais em hospitais e clínicas. Pesquisadores da dor, equipes de trabalho, um turno de enfermagem jogando 10 minutos por dia em um mês, fica craque em dor. E acima de tudo, um paciente bem informado sobre dor entende melhor diagnóstico e tratamento. E assim, possivelmente, apresenta maior adesão a este último.